Atropelou Cavalo doido atropelou E é agora que a avenida pega fogos garanhões Chegou, chegou Vem pro melhor carnaval do Brasil Garanhões faz de novo Vem tradição de povos ribeirinhos Isso aí, essa é nossa cara Garanhões da madrugada Tá na rua, a gente não para E na avenida, atrás do cavalo doido Tá todo mundo de novo aí Traz alegria, faz a festa desse povo Tá todo mundo de novo aí Santo Antônio, terra de amor e fé Cururu, siriri, boia-serra Carnaval, axé, batucada É o maior espetáculo da terra Deixa como é, como for, será Se calou, se eu sou a sua guerra Hoje é pra brincar, é sorrir e pular Garanhões, essa é nossa festa Me leva aí, cavalo doido Eu vou junto com você Me leva aí, me leva, me leva, me leva Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva Vem, pro melhor carnaval do Brasil Garanhões faz de novo Vem tradição de povos ribeirinhos Isso aí, isso aí, essa é nossa cara Garanhões da madrugada Tá na rua, a gente não para E na avenida, atrás do cavalo doido Tá todo mundo de novo aí Traz alegria, faz a festa desse povo Tá todo mundo de novo aí Santo Antônio, terra de amor e fé Cururu, siriri, boia-serra Carnaval, axé, batucada É o maior espetáculo da terra Deixa como é, como for, será Se calou, se eu sou a sua guerra Hoje é pra brincar, é sorrir e pular Garanhões, essa é nossa festa Me leva aí, cavalo doido Eu vou junto com você Me leva aí, me leva, me leva, me leva Obrigado.